A Maria Valentina é fofa demais. Ela está com seis aninhos. Maria tem a síndrome de Cornélia de Lange, que atinge uma em cada 30 mil crianças. A mamãe foi avisada que algo estava errado aos quatro meses de gestação. Dois médicos chegaram a sugerir a interrupção da gestação pelo quadro que estava a imagem da ultrassom, que não tinha formato e tinha um higroma cístico que cobria o feto e não tinha previsão de desenvolvimento. Mas em nenhum momento o aborto passou pela cabeça da Joelma. Porque Deus é maior. A última palavra vem do mestre. E se ele me deu, ele saberia o que ele estava fazendo. A síndrome provoca alterações físicas, neurológicas e intestinais. Quase toda a alimentação da Maria Valentina é por meio de sonda. Joelma se dedica exclusivamente para a melhora de qualidade de vida da filha. Nós fazemos 25 terapias por semana, entre fisioterapia motora, respiratória, RTA, ecoterapia, terapia ocupacional, fono de linguagem, fono de disfagia. Entre outras situações, entre outras terapias que nós fazemos, a Maria Valentina está quase fazendo a marcha. Marchar é dar os primeiros passos. Para isso, a Maria Valentina precisa fazer uma cirurgia. Para fazer uma correção da luxação de patela e soltar alguns tendões que estão presos para ajudar nesse processo de marcha. Está programada a cirurgia para 11 de julho e o custo da cirurgia, do cirurgião no caso, é 15 mil. O convênio está cobrindo, a princípio, o hospital e o material. Para conseguir o dinheiro, a vaquinha está sendo feita pelo site donativa.org.br. O site tem como uma das empresas parceiras o SBTMS. Ao entrar no site, clique na lupa e digite o número 80. E além da vaquinha online, a família vai fazer uma outra ação para conseguir recursos. Está vendo essas centenas de peças de roupas? Tem calça, tem short, tem blusinha, a maioria é feminina. Tem também vestido e muitas peças são novas. É que além da vaquinha no site da donativa, a Joelma recebeu essas peças aqui para fazer um bazar e também arrecadar dinheiro. Será dia 11 de junho, agora, sábado próximo, na Capela da São João Evangelista. Fica na Padre João Cripa, no início dela ali com a Rachid Néder, dia 11 de junho, das 13 às 18 horas. A Maria Valentina agradece qualquer tipo de ajuda. E a mamãe também. O que a gente precisa é das pessoas, um dos outros. E juntos nós somos mais.